Música No ano passado, três pessoas foram vítimas de um dos tipos de falha na infraestrutura de Goiânia. Ausência de escoamento e grades de proteção em um local como este. Eu estou na avenida Feira de Santana, no setor Parque Amazônia, onde Bruna Rodrigues, de 22 anos, morreu. Durante uma enxurrada, Bruna acabou sendo levada com sua moto por este buraco aqui. Ela foi parar do outro lado, no córrego, e faleceu. Logo depois, a prefeitura colocou esta grade de proteção e também este modelo de escoamento aqui. Mas não é preciso andar muito para, no mesmo setor, encontrar o mesmo problema. Aqui, na avenida Terezinha de Moraes, não há nada que impeça um novo acidente como o de Bruna. Não existe vias de escoamento e muito menos grades de proteção. A gente percebe a amplitude deste buraco que pode engolir novamente uma pessoa, causando uma nova tragédia. Será que o poder público vai esperar que isso aconteça para tomar as devidas providências? A gente espera que não. Eu sou Manuela Guerra, passando pela cidade. Música 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 Música